Morena Se não é ouro, é de prata, bem pura morena, você é uma linda figura Se não é ouro, é de prata, bem pura morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor, que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena, que eu não consigo alcançar